Oi galera, tudo bem? Hoje eu vim aqui falar sobre o nosso canal que eu vou estar criando hoje mesmo e estarei falando sobre minhas aulas do meu curso, que é com o meu professor, o Tiago Rodrigues. Eu vou deixar o canal dele aqui na descrição, meu professor dele é muito bom mesmo, vão lá dar uma olhada. Então hoje, gente, pelo primeiro vídeo eu vou mostrar o meu material do curso. Então vamos lá, bora. Primeiro eu tenho aqui a lapiseira, ó, pra fazer os desenhos, lapiseira. Aí eu tenho duas borrachas aqui, ó, manual. Uma borracha mais grossa e a outra mais um pouquinho mais fina. Aí eu tenho a borracha elétrica aqui também, ó. Que ela funciona muito bem, só que eu não comprei com refil. E eu também vou estar deixando aqui na descrição os links e preços das coisas que eu comprei pelo curso, tá? Aí tem essa caneta aqui que eu ganhei de material da escola. Aqui, ó, aqui eu estarei pegando os meus grafites. Eu tenho quatro aqui, ó. Um desse, um desse da Faber. Um outro desse aqui, que meu amigo me deu, Rafael Pompeu. Valeu, Rafa. E esse aqui também, ó, que eu comprei junto com a lapiseira. Então, também tem aqui o meu apontador. Apontador, né, pra apontar os lápis. Esse aqui eu não lembro o nome, vou estar colocando o nome aqui em cima, provavelmente. Aí, eu não lembro o nome, mas eu uso às vezes pra fazer olho, pra fazer teste, essas coisas assim. Então, eu vou deixar aqui também do lado. Aqui, vamos ver. Eu tenho, eu cortei vários papéis canson pra fazer teste de cor. Então, aqui, ó, tem azuis. Aqui pra ter nada de grade, ó. Que eu ainda tô treinando, bem no comecinho, gente. Que vermelho, ó, tons de vermelho. Laranja, azul e vermelho. Mistura. Aí, eu corto aqui, ó, tem bastante, assim, ó. Bastante, porque é pra testar as cores nos desenhos antes de fazer o desenho. Porque aí, você escolhe a cor errada, fica feio, não tem como fazer de novo. Aí, eu tenho que refazer o desenho inteiro. Então, é melhor fazer isso. Uma dica já. Vamos ver outra coisa aqui. E, ó, canson. A folha que eu uso, não é uma das mais recomendadas. Que o meu professor, ele recomenda. Mas, ela também é muito boa pela gramatura. A gramatura dela é 180 de gramatura. É essa aqui, ó. A canson. Mesmo da canson. Só que a minha é a amarela, meio esverdeadinha. Tem a azul, só que eu comprei essa aqui. Então, já tá acabando. Que aí, eu tô esperando da Black Friday, pra eu comprar mais. Que aí, vai ser mais barato. Só que aí, eu vou comprar da Remuller. Muito bom. Eu vou também colocar aqui na descrição pra vocês. Vamos ver. É, esse aqui. Vamos nesse. Esse conjuntinho aqui, de 12 cores. Da Tris. Mega Soft. Tons de pele. Muito bom. Recomendo muito, ó. Tem várias cores. Eu não... Na época, eu acho que eu paguei uns 21 reais, mas... Uns 20, por aí. Aí, eu também vou estar colocando aqui na descrição. Mas também é muito bom. Recomendo também. O meu estojo aqui, pra guardar meus lápis. Da Fábio. Eita. Só que esse aqui são os... Ó. São outras cores também, ó. Esse aqui são os lápis que a gente comprou em papelaria. Pra volta de material de escola. Então, aqui eu coloco esses lápis. Vamos ver mais alguma coisa. O que eu adorei ter. Que eu tô pra comprar um novo também na Black Friday. É esse aqui, ó, gente. Esse lápis da Fábio Castel. Que conta cores. No início, eu não sabia usar ele muito. Ele não é muito recomendado pra iniciantes. Eu comprei, porque eu já tinha um pouquinho mais... Um mês já de curso. Eu achei que já poderia comprar. Então, aí eu comprei. Aí, na Black Friday agora. Que já faz uns dois meses que eu tô com curso. Mês que vem vai fazer três. Então, aí eu vou comprar o de 100. Que eu também vou estar colocando aqui na descrição. Vou colocar várias lojas. E... Também... Ah, e só pra detalhar aqui também. Que eu esqueci. Ele vem em 50 cores. Eco lápis. Super soft. Super soft quer dizer que ele é macio. O lápis é bem macio mesmo. O meu... Eu vou ter que comprar outro desse. Porque o meu... O meu branco, o meu areia, o meu... O meu rosa claro tá acabando. O meu vermelho, o meu vermelho escuro. O meu preto tá acabando. O meu azul, o meu verde água. Já tá acabando. Vou ter que comprar outro. E... E essa paletona aqui. Gente, desculpa pelo cabelo tá aqui. Já tá de noite, então... Esqueci de arrumar. Aqui, ó. Onde eu guardo todos os desenhos. Ó. São várias pastas. Então, aí, em cada uma... Tipo, aqui, ó. Nessa aqui, eu guardo tabela de cor. Na primeira, eu guardo isso. Aí, na segunda, eu coloco realismo. Aqui, ó. Realismo, ó. Aí, nas... Aí, vai. Aqui, tem o mais recente, que é o do Joker, Coringa. Que aqui, ó. Também tem o do Mario. Tem o do Luigi. Então, gente. Eu vou tá mostrando aqui uma comparação pra vocês. Só que eu vou fazer outro vídeo comparando, tá? Porque esse aqui vai ser só pra materiais. Vou colocar aqui dentro, né? Pra não amassar isso aqui. Se amassar isso aqui, eu choro no banho. Cadê? É, ó. Pachita, 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 pachita. Achei. Pachita. Então, colocou aqui. Aí, eu tenho aqui, ó. Referência. Que são... Referência, gente. Que eu aprendi isso no curso também. Referência é a foto que você vai usar pra fazer o desenho. Então, tipo, personagem. Você vai pegar um Superman pra fazer. É o... É a referência. Aí, aqui. Esse aqui são projetos antigos de casa também, ó. Antigos que eu ainda faço alguns. Se vocês quiserem, eu mostro. Aqui, eu não sei o que eu coloquei. Aqui tem os desenhos antigos. E um dos mais queridos meus é esse aqui, que demorou em torno de 5 horas pra fazer esse desenho. 5 horas. Por isso que o meu vermelho e o meu preto acabou, gente. Tá acabando. Por causa desse desenho aqui. Porque esse desenho demorou muito. E eu tive... E eu não sabia, né? Então, eu ficava apertando toda hora. Eu ficava apertando o lápis toda hora. Então, eu não tinha nem noção. Então, deixa eu ver se tá tudo certinho. Se tá certinho, né? Realista. Tão de pele. É isso mesmo, gente. Por hoje, foi só. Mas eu espero que vocês gostem muito do canal. E isso vai ser um começo, um novo avanço. Quero muito me tornar um desenhista bom. Eu confio nisso. E eu acho... E eu vou conseguir. Então, esse vídeo só foi pra mostrar... Pra mostrar eu, os materiais que eu uso. E também, tipo... Falando do canal aqui, vou dar dicas. Fazer versos. Como o meu professor faz também. Mostrar como eu pinto meus desenhos. Várias coisas. Então, fiquem ligados aí. Se inscreva no canal. Aperte o sininho. Deixa o like aí, bem marotão. Pra gente continuar crescendo. Vamos lá, família. E aí, vai. Tá. Tchau.